Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Jeff e vamos com mais um resumo do Raw, o Raw que aconteceu ontem, pós-Westelmania. Então vamos para mais um resumo do Raw, o Raw que aconteceu ontem, dia 8 de abril, na cidade de Nova York, o mesmo local que foi realizada a Westelmania. O Raw pós-Westelmania sempre tem muitos retornos, muitas mudanças, algumas coisas imprevisíveis e esse não foi diferente. Então começamos o Raw com o Universal Champion, o novo Universal Champion, o Seth Rollins indo até o ringue, ia falar um pouco sobre como ele venceu a besta, falou um pouco, agradeceu a plateia, mas foi interrompido pelo New Day, uma surpresa aí hein, o Kof Kingston aparecendo com o New Day lá no Raw, foi surpreendente. E mais surpreendente ainda foi que eles fizeram uma luta, anunciaram uma luta para o final do Raw, onde iriam fazer uma luta, o vencedor leva tudo. E meu, já a plateia ficou enlouquecida, será que teríamos aí mais um campeão, tanto do Raw quanto do SmackDown, fazendo igual ao Raw Women's Champions e SmackDown Women's Champions Back Lynch? Ficou a dúvida e foi marcada essa luta. Continuando o Raw, tivemos então a primeira defesa de título da nova dupla campeã do Raw, o Kurt Hawkins e o Zack Ryder, contra o Revival, que foi uma luta na verdade, uma revanche né, e a luta foi muito boa, é engraçado que essa dupla está me surpreendendo, o Zack Ryder e o Kurt Hawkins está muito boa, gostei mais dessa luta do que da luta da Western Mania, achei bem movimentada, muito rápida, e surpreendente o final, o final foi bem trabalhado, quem venceu foi o Kurt Hawkins com o Roll Up, ele trocou, o Revival não percebeu, e eles mantiveram como campeões de duplas do Raw, o que será que vai vir para essa dupla hein galera, também estou ansioso para saber. Logo em seguida tivemos ali o Baron Corbin aparecendo, recebendo muitas vaias da plateia, ele foi até o ringue e falou que mostrou que o Kurt Angle não era de nada, que venceu, que mostrou que ele merecia sim estar na luta e que o Kurt Angle não era nada comparado a ele, então começa a tocar a musiquinha, you suck, you suck, entra o Kurt Angle, fala umas poucas e boas ali, agradeceu a luta, falou que ele mereceu a vitória, mas ele ainda é superior, aplicou um Angle Lock, ia saindo por cima até que tivemos o primeiro retorno dos que não foram, então toca a música do Lars Sullivan, ele vem até o ringue, não fala nada, ataca o Kurt Angle, faz ali um golpe, sobe na terceira corda e faz um golpe meio com a pontinha da cabeça, quase não pegou direito o golpe da terceira corda, mas sai por cima, então tivemos o primeiro retorno do Raw, o Lars Sullivan. Então tivemos uma luta da Alexia Bliss, eu acho que a primeira luta depois que ela se machucou, depois que ela se lesionou, ela disse ter feito um desafio aberto pelo Twitter pra Sasha ou pra Bayley e que uma das duas podia vir ali desafiá-la a qualquer momento e quem entra é a Bayley. Foi um combate rápido, acho que porque a Alexia tá voltando de lesão, então não quiseram fazer um combate muito rápido, ela venceu com DDT sem muita coisa, alguns golpes ali mais fortes, algum meio bote ali quase na hora de fazer uma finalização, mas Alexia vencendo sua primeira luta aí depois de voltar de lesão. Então tivemos um momento mais aguardado aí, um dos momentos mais aguardados desse Raw, que foi a entrada da Back Lynch, a nova campeã tanto do Raw quanto de SmackDown, ela foi até o ringue, quase não conseguia falar, a plateia tava enlouquecida, gritava o nome dela, cantava música, gritava The Man, quase não deixou ela falar mesmo. Ela pegou o microfone, agradeceu um pouco, falou que estaria pronta pra ronda, falou que venceu mais uma vez a Charlotte, que isso já é de costume, promou muito bem, mostrou pra que veio e aí tivemos a primeira surpresa da noite. Lacey Evans então entrou com aquela musiquinha dela, todo mundo esperando pra ver o que aconteceu e ela deu um soco na cara da Back Lynch. Back Lynch então revidou, foi uma pancadaria de um lado pro outro e a dúvida que fica é, você ficar caminhando até o ringue sem lutar te dá direito de desafiar a campeã? Não sabemos, vamos esperar pra ver o que acontece. Mais uma luta de duplas, agora do Alistair Black e Ricochet contra Bob Roode e Shed Gable, uma luta também muito boa, só que aleatória demais, não vi sentido algum nessa luta, mas tudo bem. Coisa boa é que enfim, deram vitória ali pro Alistair Black e Ricochet, eles já estavam comemorando até que foram atacados de novo, o Black foi ajudar, então a dupla do Bob Roode e do Shed Gable foi correndo embora, não quis saber de mais nada, ó, saiu vazado. Logo em seguida a luta, luta final né, a luta de despedida do Jim Ambrose contra o Bob Lashley, também mais uma luta aleatória, essas lutas finais que a WWE tá promovendo tá sendo muito esquisita, meio sem sentido algum. Parte legal da luta foi que o Bob Lashley disse que quando o Jim Ambrose for embora, pode deixar que ele vai continuar cuidando da mulher dele, aí nem teve luta direito, o Jim não deixou de tocar o gongo, foi atacando o Bob Lashley, ele estava saindo por cima, ia fazendo golpe em cima da mesa, mas tomou um spear, acabou sendo jogado em cima da mesa, a Renée Young ali fazendo carinho nele, falando que vai ficar tudo bem, e foi isso. Então, outro retorno aí do Raw pós-Westermania, Sam Zayn voltando depois de mais de oito meses, se eu não me engano, parado, falando que sentiu falta aí disso, que queria enfrentar qualquer um, que qualquer um que quisesse enfrentá-lo podia aparecer, então vem ao ringue Finn Balor, mas não o Demon Balor, então pode acontecer qualquer coisa, ele pode até perder, hein. E a luta foi valendo o título intercontinental. Luta também muito boa, o Sam Zayn voltou com tudo, voltou um pouquinho mais cheinho ali, né, um pouquinho mais gordo, sempre quando esses lutadores voltam, eles voltam um pouquinho mais forte, um pouquinho mais cheio, e o Sam Zayn voltou desse jeito, a plateia gostou muito também da luta, estava adorando tudo que estava acontecendo, muito feliz com a volta do Sam Zayn, e o Sam Zayn voltou rio, voltou bem estabelecido, não que nem o Kevin Owens, que ninguém sabe como ele está, mas o Sam Zayn voltou rio, voltou falando mal da WWE, falando mal da plateia, falando mal de tudo, falando que ninguém merece estar naquele lugar, um rio prático, simples e objetivo. Chegamos então ao momento mais legal desse Raw pós-Western Mania, que foi o Elias falando mal do John Cena, Dr. Tuganomanics, talvez é isso, eu não sei falar direito o nome, mas ele falou mal, falou que o John Cena roubou mais uma vez o momento dele na Westermania, e que o John Cena não é de nada, fez uma rima, e o final da rima ele falou a palavra Dead Man, que quem quisesse atrapalhar ele seria um Dead Man, então tivemos o Dead Man, o Undertaker aparecendo e a plateia indo à loucura, só a presença do Undertaker já é sensacional, ele voltou, foi até o ringue, demorou 52 minutos dele, que ele sempre demora, apareceu sem camisa, magro, com shape e forma, aplicou ali um chutão na cara do Elias, depois fez um choque slam e um chumbstone para driver, meu, imagina a felicidade do Elias receber todos esses golpes do John Cena antes, né, na Westermania, e do Undertaker pós-Westermania, cara, Elias é o homem mais feliz, com certeza aí do mundo wrestling, todo mundo queria ser o Elias nesse momento. Fomos então para o main event, o evento principal, o vencedor leva tudo, título universal, título da WWE, o pessoal no grupo da Power Bomb estava dizendo que seria desqualificação, e foi o que aconteceu, uma luta que estava no ritmo bom, falei que ia ser legal, estava parecendo que ia ser legal, mas não, foi desclassificação, ninguém ganhou nada, o The Bar entrou, bateu nos dois, e a plateia começou a gritar boring, que é chato, começou a gritar AEW, então foi um caos, a plateia não gostou desse final de Raw, não gostou mesmo, então tivemos no final de Raw, ao invés de uma luta valendo o título, o vencedor leva tudo, uma luta de duplas, com o Seth Rollins e Kof Kingston contra o The Bar, foi uma luta esquisita demais, a plateia não sabia como reagir direito, estava tudo meio esquisito, o Seth Rollins então venceu com o Crumb Storm, mas meu, ninguém estava mais nem aí, estava todo mundo olhando para cima, para o lado, finalizou meio esquisito esse Raw, digo que a WWE está com problemas de finalizar seus shows, viu? É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do Raw também, se você gostou deixa o like, se inscreva, mostre o canal para os seus amigos, para a gente crescer cada vez mais, é isso aí galera, tchau!